Não quero jogar no kit Não, mano, não Essa aqui, nossa senhora, que isso Eu vou correr pelado amanhã depois dessa Não Véi, o negócio que eu tava vivo Porque senão a gente ia gravar a tua tela 2 no scope, mano, 2 no scope Que isso, velho Pá Pá, nossa Só acredito que tiver gravado Não tá Minha chibata gravou Depois eu te mostro Opa, caramba, eu não escuto pro cara dele aqui também Virei, beijo, beijo Pra mim, pra mim apareceu um negócio aqui Jornada até Copenhague 2024 Ao vivo Eu passei sua pegamento também Pra não ficar no aqui na rede, moço Oh, depois passa o link Dessa live aí, cara Como é que você faz live Não combina, não é pra assistir Você me destruiu da minha vida Estou indo embora agora Oi, tu, mas o que você faz da vida aí, tu? Ele saiu O homem não chora Oh, louco, tomei uma Ele é ladrão, pô Ele é ladrão? Ele é ladrão, ele Flashback Oh, meu scope, oh, meu scope Motou no scope Ô, meu scope O mac love ficou viciado agora, mac love Eu cheguei pertinho dele, quase que eu coloquei a... Ô Italo, 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 Italo... Oi Italo... Oi Italo... Oi Italo... Oi Italo... O Italo não tá me assistindo não, mano? Italo... O Italo... Oi Italo não tá assistindo não, mano. Oi, tô aqui, tô aqui. O que tá acontecendo? Tá assistindo o Italo, Milena? Eu tinha saído ali, aí eu pede a água. Ai, caralho, o cara não é esse? Onde, mano? O cara sai e não... Você que me enxergou, meu coração, me fechou. Ah, mas ele deve ter mutado, deve ter mutado ele, é. Bebê. Você que destruiu... O Ito, o Ito. O Ito. O Ito. O Ito da minha tchona. Ele saiu e entrou. O Ito, o que você faz da vida, velho? Só faz live, só? Cara, eu trabalho. O Ito, dois, três. O que fazer live não é um trabalho, não? Chamou a gente vagabundo, velho. Eu tenho dois empregos, eu trabalho às sete horas até às cinco. Trabalho na... Vou plantar. Vou plantar. Plantando. Peguei. Você é casa, é casa, é casa. É casa. De amigo. Você que destruiu, da minha vida. Viado, me ligado. Ele é o Pio, ele é o Pio, ele é o Pio. 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 O que é o Pio? Essa música é muito Pernambuco, velho. É bom, é Popsmoke. Porra. Cachorra Cachorra Eu peidei Estava fora de mim Estava fora de mim Vem comigo Vem comigo Vem o rato Vai Vilena, vai Vilena, vai Vilena, vai Vilena Deixa o filho da puta mano Cara otário Vem show rato meu parceiro Tem que morrer uma praga dessa Tem L Rapaz, é a primeira vez que eu vi alguém rachar ali Tá Também Até hoje LL Me tira Arma recarrega Parou Ele segurou o dedo O Como é o nome dele? O Solotov Como é o Pepe Moreno? O Pepe Moreno É história hein O Solotov O Ben 10 O que é aquele relógio do Ben 10? Tá gostando Amei Aquilo ali eu morfei Hahahaha Virou quatro braço Quatro braço? Virou foi o Jag Tá manda a Shibat ele deu o volume ali agora Hahahaha Pessoal Ele sabia que eu ia ver aí pegou ali Deixou durinho né solto Que é costume né Tô ligando pra você Doerão aqui da rua Não roxou rato Não roxou rato Não roxou rato Tem cabecinha Tem cabecinha Cabecinha solto Cabecinha solto Cabecinha solto Vai morrer Tô em dois dominos Tem dois dominos Tô ligando pra você Caralho Vida Uua L Vai morrer Em três Dois Hum Oh Alô Copio 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 Leve uma H&N seu pé Eu sempre fofiei Eu sempre fofiei Eu não ganhei no seu pé, vai acabar logo, vai. Não gostou nunca, eu confiei, isso sim. Pô, rato, eles sempre vêm esses trevos. Que vêm esses trevos aí. Pra cada pé, homem. Esses trevos aí que vêm tudo rápido. Os caras tem que ter cuidado. Olha esse cara com um ping, mano. Quase 7, 6, 6. Mas esses desgraça fica cantando, tá achando que... Né, mano, não sei como, bicho. Vai passar a boca aí, pô. O cara tá achando que esse é o... Quem que canta no final de ano? Roberto Carlos. Quem é que canta no final de ano? É Roberto Carlos. Tudo canto. Tem cara, tem cara, tem cara lá virado, virado. Tem cara, rua, rua. Tá indo rápido. Ô, pai, tá meado, tá meado, tá meado. Tá meado, tá meado, tá meado. Entra, entra, entra. Esquerda Vilhena, esquerda Vilhena. Pega essa galho na mão. Calma, cara. Calma, cara. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. 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 Ah não é eu não Ah Alguém droga os meus telegramos Joga e marca a caverna Ah para que essa putaria Pôr não a minha é brincadeira Não 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 Moleque criança do caralho Vai tomar no mundo É vocês que querem nessa bosta ainda Ó Queimaram que tem cara que tem seu palácio Pô Solotov aquela dica da Molotov Lá mano tá dando bom Já é tudo liga ali Não sei que Vou bangar, vou bangar, vou bangar Vira que entrou Django Django, Django Ó o outro passeando mano Eu não Ai puta que pariu mano Ai puta que pariu mano Que pariu mano Caralho de refusador Nós já ta perdendo aí o cara pega e vai passear Passear não irmão Ia morrer ali tava com sete de vida cara Pô desse meu irmão Puxa Ah se fosse assim que tivesse ganhar não morria né Puxa 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 Caralho Puxa 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 Da pra essa porra desse smoke aí? Não, dá essa smoke aí, Italo, dá essa smoke minha. A smoke é só desligar, né, mano? A smoke é minha, Italo. Então eu vou jogar esse negócio fora. Eu joguei a smoke com isso aí, ó. Pegou isso aí. Ah, não. Mano, como é que tu me... Smoke aí lá. Ah, rushou. Quem for doente que mago essa porra aqui, mano? Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Vira a porra. Vira a porra. Vira a... Vira a onde? Meio aí, meio ali. Meio. Tem dois mago no meio. Janelão, janelão, Italo, janelão. Morreu. Liga. L, 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 L. Ai, ai, o cara tá de alpe. Tô gostoso aí. Entendi. Boa, boa, boa. Morreu ele na morte do meio. Liga. Eu acredito no seu coração, Salotov. Sokolov. Boa, Sokolov. Paz, o cara é monstro, viu? Vai, vai, vai. Tá com o... É não, YouTube. Ele falou... Nossa. Eu falei um animal, porra. Não tem nada a ver. Um animal, caralho. Ah, ah, é. Uhum, uhum. Não, não, ele foi... Mano, esse... Esse forro-trek é traiçoeiro, pô. Em vez dele mirar pra mim, essa desgraça fica passeando, porra. Eu tô falando pra vocês, moleque. Dá uma raiva do carai. Ih, eu mirei não. Vai, seu gordo. Vai, desreduado aí, por favor. Ah, não, moço. Eu já vou fazer o que eu já devia ter feito. Vou mudar essa desgraça de novo. Que pariu. Ai, o Molotov não vai aí. Sua Molotov vai aí. Vum, mum, mum... Pronto. Ta mutado. Ta mutado, ta mutado, ta mutado. Oh, mano. Tô com uma menez, meu parceiro. Eu vi. O cara saiu. Não, mano. Você pode jogar com esse cara não, velho. Eu falo cês. Agora eu posso falar à vontade, porque eu não vou escutar ele. É não. Eu solto, ó. Você tá zoando só. Verdade. Não, todo mundo muta ele aí, deixa ele falar sozinho. Isso mesmo, você xingar ele mesmo. Manda ele tomar no cu, moleque chato pra porra. Ah, se foda, onde é que esses caras estão falando de mim? Vamos tomar no cu, parece um criação. Bom pra ele, bom pra ele, bom pra ele. Ele não paga minhas contas, nem eu pago minhas contas. Ele falou que ele tinha massa no tesouro, não deixava. Bom pra ele, bom pra ele. Ele falou que o do cu é cabeludo, ele não deixava. É não, eu depilhei esse dia pra trás. Ele falou que não depilou, ele tá chamando de visita, hein. É mesmo, hein. E quem não depilou é porque já visita de casa. Quem não depilou é porque já viu visita. Não, quem não depilou é porque já visita de casa. Pera aí, meu irmão, pera aí. Oi, Italo. Não, aí tá ligado o trem lá. Não, mas aquele trem lá, mano. Aquele negócio lá é muito tave, mano, tu viu o que ele? Eu vi. Vou falar só, Italo. Tá bom demais, bicho, é dois. Vou falar. Lá pro inferno. Não, Vilhena, aquele trem. Vai passar a calça, Lutaco. Italo Nogueira Plus. A gente tu viu aí... É não, não sei lá, tá. É no YouTube, no Twitch, é o que? É no YouTube, na Twitch, mesmo tempo. Só que eu tô deixando só na Twitch. Na Twitch? Então eu tô perguntando a ela. Qual que é o nome lá no Twitch? Italo Nogueira Plus. Eu mando o link lá que depois eu vou seguir. Eu assisti pelo PS4. Manda o link lá no Twitch. Você tem que ir pelo PS4? É, tem como eu assistir pelo PS4. Ah. Fica melhor que eu vejo na tela. Ai, ai. Isso é um gostoso. Vou esmocar. Agora que eu mutei ele, ele começou a jogar. Ai é brincadeira. Não, ai é brincadeira. O que eu vou jogar? Agora que eu mutei ele, o gorilinho começou a jogar. Ah, o Manu fica brincando igual criança. Oh, ixi. O cara é malabarista, é? Ai, tem as bolinhas que fica balançando. Não posso matar, não posso matar. Não posso matar, não posso matar. Não sou bandido. Eu matei ele. Eu me refuto jogando essa merda aí. Eu vou quitar, velho, na moral. Eu vou quitar também. Vai tomar, no. A próxima vez que eu fizer isso aí, eu vou quitar. Eu sou palhaçada do caralho. Chora mais, seu loto. Ai, morri. Meu Deus, meu Deus. Ele falou o que? Chora mais, seu loto. O que ele falou? Aliado abandonou a partida. O que aconteceu? É filme, aperta é filme. Acabou com a noite, mano. Acabou, acabou, acabou. O que aconteceu? Eu não entendi não. O poteco tá multado no meu.